Olá! Eu imagino que todo mundo pelo menos sabe que existe um jogo chamado Keyforge Ele foi lançado pelo Richard Garfield, que é o criador de Magic E foi bem popular, que chegou no Brasil, esgotou e aí chegou mais Tem a galera que ainda joga com as cartas em inglês que importou Quem me acompanha mais fora do Youtube, acho que nunca falei disso no Youtube Mas quem me acompanha por fora, Twitter, Facebook e tal Já me viu falar mais de uma vez que eu não tinha interesse no jogo Falou, e aí Elba, o que você achou do jogo? Eu falei, ah mano, sei lá, é um jogo, mas estou de boa, não quero saber dele não Aconteceu algo interessante A Galápagos Jogos, que trouxe Keyforge para o Brasil, entrou em contato comigo E perguntou assim, falou, Elba, você quer conhecer o Keyforge? Você quer uma caixa de Keyforge para conhecer o jogo? Ora essa, eu sei que eu sou um cara teimoso Eu sei Mas, seria de uma ignorância Assim, que não me é, não me faz parte Eu dizer que eu estou tão pouco interessado no jogo Que nem de graça eu quero conhecê-lo Então, esse é o tema do vídeo de hoje Conheci Keyforge E aí, será que ele mudou a minha opinião? Vamos ver Vamos começar deixando as regras bem claras A Galápagos me deu essa caixa de Keyforge de presente Eles não, eles sequer pediram para eu fazer um review Literalmente a Galápagos mandou um e-mail falando Oi, você gostaria de conhecer a nova expansão de Keyforge era da ascensão? A gente pode te mandar uma caixa Eu falei, ok, sim eu quero Eles não estão me pagando por esse vídeo Eles só me deram o jogo Eles não pediram para eu fazer um review E a Galápagos não viu esse vídeo antes de vocês Esse vídeo está indo ao ar ao mesmo tempo Eles vão ver o vídeo ao mesmo tempo que qualquer um de vocês Não pediu aprovação antes Não pediram para eu falar bem Não me pagaram pelo vídeo Tudo que eu estou falando aqui é opinião inteira e exclusivamente Minha baseada no jogo que a Galápagos me deu de graça Eu vou começar essa análise falando Antes de começar a análise Que eu vou começar falando dos pontos negativos de Keyforge Eu vou mostrar aqui um unboxing do Keyforge Eu não abri ele na frente da câmera Porque era meu interesse aprender o jogo Ver o manual e tal Antes de... Só a experiência de unboxing, ok? Vocês estão vendo aqui A caixa bonita O jogo... A caixa é de qualidade A caixa é firme e papelão grosso Impressão bonita A caixa chama atenção Ela é vistosa Bem colorida Quando você abre o jogo Você tem o manual... O manual resumido de regras Manual resumido Você tem dois playmatchs de papel Isso... Isso veio na área da ascensão Eu não esqueci da segunda coleção Não sei se na primeira coleção também vem isso Dois playmatchs de papel Com as áreas e tal Que... Eu só não gostei Eu abri, vi, não gostei E falei, ah, segue, beleza, veio Vários e vários tokens Isso eu achei legal O... Do jogo... Já vi Com todos os tokens É... Bom, tá meio em parte Porque eu já tirei alguns deles pra jogar, né? Já vem com os tokens tal Pra você... Seguir os vários registros do jogo E os dois decks Pra quem não sabe Os decks em que forja Todos eles são Aleatórios E pré-montados Não existe Deck montado em que forja Os decks são todos... Todos os decks Têm as costas das cartas Geradas aleatoriamente E você joga com o deck Que veio Ok? Vimos aí como foi o unboxing O que eu achei do jogo? Eu vou começar com os pontos fracos Porque... Eu entrei nesse jogo Com uma má impressão É um jogo que eu não tinha interesse nenhum Eu achei que eu não fosse gostar Eu já... Só de ler sobre o jogo Eu já achei que não fosse gostar Então eu vou começar falando as razões pelas quais eu pensava isso As coisas que se confirmaram quando eu joguei o jogo E depois a gente vai partir Pros pontos positivos do jogo Pra aí sim encerrar com a minha opinião final a respeito do jogo Que forja e não tem o elemento de deck building Que forja e não tem o elemento de... Bom, isso termina sendo deck building Mas mercado secundário de cartas Todos os decks Aqui como o deck vem Isso é um deck Isso é as costas do deck Aqui é a frente dos decks A parte da frente Beleza São cartas, tá ligado? Podia ser Magic, Pokémon Yu-Gi-Oh! Qualquer coisa São cartas que tem as regras e com o funcionamento Atrás do deck Olha aqui Todas as cartas tem o mesmo fundo Mas se eu pego outro deck O fundo é diferente É absolutamente impossível É absolutamente impossível Eu trocar uma carta de deck Ah, mas e se eu for muito esperto E usar o shield opaco E aí eu posso trocar as cartas do deck Não, isso não vai dar certo Porque junto em cada deck Vem uma lista com todas as cartas do deck E eu tô cobrindo aqui Porque aqui tem um código QR Que pelo que eu entendi As pessoas conseguem registrar Pra ganhar pontos Eu vou explicar como fazer esse rolê Junto com o deck Vem a lista E quando você joga competitivo Você olha a lista do seu oponente Antes de começar o jogo Então você sabe qual é a decklist dele Isso é A ideia primária de Keyforge Eu consigo ver como isso seja interessante Pra pessoas notem Porque eu não estou em momento nenhum Dizendo que isso é uma coisa ruim Eu apenas digo que é um ponto fraco Que me desinteressou do jogo Por quê? Pô Não tem deck building Mas se não tem deck building Eu não tenho que ficar Não existe net deck Não existe correr atrás do deck da internet Não tem isso Não existe correr atrás da carta Que todo mundo quer Não existe querer trocar carta Ou comprar carta Não existe nada disso Mas é que eu gosto muito disso Eu consigo claramente ver Como alguém vai ficar muito feliz Nossa que bom O deck já vem montado Já posso comprar um deck pré-montado E jogar torneio E é verdade Você pode fazer isso Os torneios são jogados com decks pré-montados O lance é que pra mim A parte mais legal do card game É você montar uma vasta coleção E você montar decks E você sempre trocar deck E aí você Tuna o deck E aí fala Pô E se eu colocar essa carta no deck E aí todo mundo fala Que é uma péssima ideia Você vai lá e faz isso E olha só Foi uma péssima ideia mesmo Você se arrebentou Ou então não Ou então fica da hora E o seu deck fica legal Isso é o que eu gosto em card games E essa foi a razão Pela qual eu De cara Não queria saber do que for A gente fala É um card game Que tira As três coisas que eu mais gosto Não dá pra trocar carta Não dá pra montar deck E não dá pra colecionar Aprendi que sim Dá pra colecionar O Lancing Key Force Vocês estão vendo aqui Atrás das cartas Que ela tem Opa Deixa eu não colocar na sombra Que ela tem três símbolos Cada um desses símbolos São as casas E os decks Podem ter casas diferentes Ou iguais Você está vendo aqui Que são outros três Aqui O jogo é bem simples Você tem seis cartas na mão No começo do seu turno Você escolhe Uma das casas Do seu deck E aí ao longo Daquele turno Você pode jogar Quantas cartas quiser Daquela casa Atacar com quantas criaturas Quiser Daquela casa Ou fabricar Quanto âmbar quiser Daquelas casas Se não tem curso Não tem limite Você pode até descartar Quantas cartas quiser Daquela casa Que você escolheu No fim do turno Você compra Até ficar com seis cartas Na mão E passa O objetivo do jogo Não é matar ninguém O objetivo do jogo É você Forjar Três chaves Para forjar Uma chave Você tem que começar O seu turno Com seis âmbar E para você conseguir âmbar Bom É assim que as cartas funcionam É isso que as cartas fazem Elas geram âmbar As criaturas Podem fazer âmbar Podem Fabricar âmbar O termo técnico É Colheita Colher âmbar Ao invés de atacar Existem vários efeitos Que geram âmbar E te dão âmbar Ou você pode roubar âmbar do oponente No começo do seu turno Se você tiver seis âmbar ou mais Você faz uma chave Gasta seis âmbar e faz uma chave Obrigatoriamente E quando você fizer a terceira chave O jogo acabou Você ganhou Parabéns Esse é o resumo do jogo Ponto negativo Além do lance de não Você não conseguir Montar no deck Isso Me senti como um ponto negativo É O jogo É bem bacana Mas eu achei ele Simples Ele é menos simples Do que eu esperava que fosse Mas ele ainda é simples Você não consegue interagir Com o oponente No turno dele Então Tipo Acabei meu turno Passei Eu assisto o que você faz E é isso Tá bom Eu sei Quando voltar pro meu turno Eu vou tentar matar seu bicho E roubar seu âmbar E quebrar sua chave Não sei se dá pra quebrar a chave Vou tentar desfazer o que você fez Mas Eu não consigo interagir com você No seu turno É só no meu turno Isso é uma coisa Que eu também Não é uma exclusividade De que forja Esse ponto negativo Hearthstone é assim também Mas Todas as criaturas Todos os artefatos Em Hearthstone Todas as criaturas Todos os artefatos Em que forja Entram em jogo Viradas O que significa Que você baixa as coisas Em um turno Só joga com elas no próximo Existe um equivalente Ao ímpeto Que você consegue Fazer E já usar a criatura De usar o artefato na hora Mas Bom Não é a regra padrão E aí eu achei que o jogo Tem essa coisa meio Meio dominota Que você Você faz a sua jogada Aí quando chega o meu turno Eu tento fazer a minha jogada Enquanto quebra a sua Enquanto você Quando voltar pro seu turno Você tenta fazer a sua jogada Enquanto quebra a minha E fica nisso Sem que as nossas jogadas Realmente Misturem-se Umas com as outras De novo De novo É um ponto negativo Que pra mim Tira graça do jogo Mas eu consigo Perfeitamente entender Como alguém não se importe com isso E eu consigo ver Como alguém diga Nossa que legal Não tem counter no jogo E o ponto mais Negativo De todos do jogo Pra mim E esse é o único Que eu acho Que é meio que Impossível de discordar Todos os decks São gerados por computador Não é uma pessoinha Que foi lá e montou As listas dos decks Não, não, não Essa é a brilhância De Key Forge Key Forge é um jogo Que só existe No século XXI Porque ele depende De computadores Pra ser feito Existe um limite de cartas Existe uma quantidade de cartas E são sete casas Se eu não falo a memória Existe uma quantidade de casas E aí eles colocaram O Richard Garfield Que é um matemático Criou um algoritmo Pra criar decks E colocaram o computador Pra criar decks E o computador fez isso Ele cria os decks Com quantidades diferentes De cartas Mais de uma casa Menos de uma casa Mas ele cria Os decks equilibrados Tão bem quanto pode ser Ora essa Eu não sei quantos decks Milhões de decks existem Hoje No site oficial De Key Forge Já tem mais de Quase 2 milhões De decks cadastrados Como eu falei Tem esse lance aqui Do código QR Que eu estou cobrindo com o dedo Que você consegue Registrar o seu deck No site do Key Forge E aí você Não só Ganha pontos Mas isso é Vital Pro jogo competitivo Do Key Forge O lance é que o computador Cria decks E Alguns decks São mais fortes Que outros decks Ora essa Na minha caixa Vieram dois decks E Esse aqui É mais forte Que esse aqui Não tenho Não tenho o que discutir Esse deck É que é Matematicamente Mais forte Do que esse deck Isso significa Que esse deck Isso significa Que esse deck Vai perder todas as partidas Olha Todas eu não diria Eu acho Que se uma pessoa Que sabe jogar melhor Jogar com esse deck Pode ser que ele ganhe Mas Quando eu peguei Os dois decks E joguei A primeira vez Que eu joguei Com alguém Que era a primeira vez que jogava Esse deck ganhou Dei os dois decks Na mão De duas pessoas Que nunca jogaram Esse deck ganhou Aí eu peguei Esse deck aqui Que é o mais fraco E esse aqui Que é mais forte E dei na mão De alguém Que nunca tinha jogado Esse deck ganhou De novo Se você No Magic No Pokémon No Hearthstone O Yu-Gi-Oh Senhor dos Anéis O FS Todos os outros card games Que tem por aí Se o seu deck É mais fraco Você consegue Alterar Você consegue Falar Puxa vida Esse deck aqui É mais fraco Porque ele não tem Nenhuma forma De matar criaturas Ele Ele até é bom Em gerar âmbar Mas ele interage Muito pouco Com o oponente Eu não consigo Tirar os seus monstros Ou roubar o seu âmbar Esse aqui Ele acaba com a sua mesa Três vezes por turno Mas Ah, então O que eu preciso Pensando com a cabeça De Magic Pokémon Hearthstone E todos os outros TCGs Eu falo Ah, mas não O que eu preciso É colocar remoção De criaturas Nesse deck O que eu preciso É colocar Roubo de âmbar Nesse deck Não, meu bem Você não vai colocar Nada disso Você não pode alterar o deck O deck é o deck Então, tipo Eu posso Tentar outro deck Pra combater O deck forte Do Wolfgang O Intrigante Mas pra isso Tem que comprar Um deck novo Não é Não é dizer Que não teve graça Jogar Com esse deck Contra esse deck Dá um jogo Dá uma partida O jogo é interessante A mecânica do jogo é legal Mas esse deck Sempre ganhou Colocando esse daqui Esse ganhou toda vez Toda vez Olha que engraçado Ah, mas Eu posso Comprar outro deck Eu posso juntar Meia dúzia de decks E colocar eles Para jogar Sim, dá Mas e se a gente Leva isso Eu peguei o meu deck Meu deck Tal E fui jogar Com um camarada Que joga campeonato Eu tomei uma surra Tomei uma surra Que eu não sei nem Que cor Foi a porrada Que eu tomei Assim O cara Forjou as três Chaves dele Eu não tinha forjado Uma chave minha E os decks São todos 100% Pre-construídos Isso não é Habilidade Do cara De montar o deck Ele comprou o deck E por sorte Eu não sei quantos decks Ele comprou Por sorte Esse deck Que ele jogou É muito forte Pô Meio chato isso aí Ah, mas então O Keyforge é ruim Porque ele só tem É 100% sorte Você tem um deck É o cara que Deu a sorte De abrir o deck melhor E vai ganhar sempre Então Não é Eu achei que fosse ser Mas não é Agora a gente vai começar Os pontos positivos De Keyforge Já expliquei como Na minha cabeça Ia ser um jogo Só de soja Que você vai comprar O deck pré-montado E Se arrebentou Tá ligado É aleatório O cara que tem o deck ruim Vai sempre perder Do cara que tem o deck bom Mas não Não é Não é O jogo que Parece excessivamente Simples Não é tão simples assim Essa mecânica De você escolher Uma Vamos chamar essas casas De cores Beleza Você escolhe Não dá pra chamar de casa Você escolhe uma casa E você só poder jogar As coisas daquela casa Eu achei que ia fazer O jogo ficar simples demais Porque não tem mana Não tem limite Mas não Existem combos Existem estratégias Você percebe na sua mão As coisas que dão pra fazer Jogar Keyforge É muito parecido Com o que era jogar Magic No começo dos anos 90 Não existia internet Não existia Netdeck Não existia Cara Na sua lojinha Tinha um cara Que era o cara fodão Na minha lojinha Tinha um cara Que ele era o cara Na lojinha Porque eu jogava no prédio O cara que era Que era um jogador fodão Ele tinha Três assassinos da realeza Mano Assassino da realeza Ele conseguia matar Qualquer criatura minha Se eu tentasse bater no cara Ele matava minha criatura Puxa vida Não A única forma de vencer O assassino da realeza É com o Anjo Serra Mas ninguém tinha Anjo Serra Então paciência O Keyforge Ele pega muito Dessa 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 época Essa época em que você Tinha as suas cartas E você jogava com elas E não tinha como conseguir Outras cartas Não era possível As lojas não vendiam Não dava pra alterar seu deck O seu deck é aquele E você tenta Tirar Extrair o melhor dele E o Keyforge faz isso No melhor sentido Puxa Sabe por que Esse deck Não perde pra esse deck Porque esse deck Tem uma estratégia baseada Em encher a mesa de bichinho E esse deck Tem meia dúzia de cartas Que Destroem todas as criaturas da mesa Dei sorte Ou azar De que esse deck Ganha sempre desse deck Mas Ao mesmo tempo Esse aqui Que tá tão focado Em limpar a mesa Ele demora pra ganhar Então Um terceiro deck Que Não seja tão focado Em encher a mesa de bichinho Ou que tenha Bichinhos mais resilientes Vai atropelar esse aqui Existe sim Um cálculo matemático Você procura pela internet Tem um negócio Que chama SAS S-A-S Que é um cálculo matemático Feito por jogadores Pra avaliar O nível de poder Do seu deck Um deck mediano Tem um SAS De 80 E aí os decks Muito fortes Tem SAS De 100 110 E os decks Muito fracos Tem SAS De 60 50 Avaliando O SAS Puxa vida Lembra do cabelo de 80 Esse aqui Tem a média De 81 De SAS E esse aqui Tem 76 SAS Matematicamente Eles não são tão diferentes Assim Só calhou Que a estratégia Um bate com o outro E não se Não se bica É Pra quem joga Pra quem joga Med Que vai pegar a referência Que eu É a mesma coisa De você Comprar um produto Remontado Que vem um Tron E um Burn Vai ser bem difícil Bem difícil Pra um dos dois Ganhar essa partida Mas o jogo É complexo As criaturas As cartas Elas são variadas Elas tem habilidade Elas são variadas Tem habilidades interessantes Tem mecânicas interessantes O... Tem carta que realima Outra carta Tem carta que compra Mais cartas Tem carta que procura No deck Tem carta que muda A forma de fazer chave Tem carta que muda A velocidade que faz chave Tem carta que gera Mais âmbar Que afeta a produção De âmbar Pra cima Pra baixo Então As mecânicas do jogo São complexas o suficiente Pra que Isso Acabe com o excesso De simplicidade do jogo O jogo acerta um balanço Que eu Cara Eu nunca vi De ser Simples E complexo Ao mesmo tempo Eu acho ele mais complexo Eu achei ele mais complexo Do que Hearthstone Ou Pokémon Mas eu digo isso No bom sentido Porque Ainda assim Você consegue pegar Todas as regras necessárias Pra jogar Nesse panfleto Que vem com o jogo Eu fiz questão De não procurar na internet As regras do jogo Eu fiz questão De só ler Isso aqui E isso aqui Porque eu entendo Que se o jogo Tá sendo vendido Em uma caixa Como um jogo completo Ele tem que ser capaz De ensinar as pessoas A jogar Ora essa Isso não é médio Que você joga 25 anos E que mesmo assim Tem um monte de produto E um monte de evento E um monte de coisa Pra ensinar a jogar Não é não Que Forge tá falando Que nessa caixa aqui Vem o suficiente Pra dois jogadores jogarem Tem que ter as regras Se as regras Que vem na caixa São só isso aqui Eu li E tá tudo muito bem explicado Tá tudo com bastante exemplo Tranquilo Peguei e saí jogando Depois que você leu isso aí Mano O jogo é bem simples Eu acho que o que eu expliquei Meio que já deu As cartas são explicativas Mas ao mesmo tempo As mecânicas são boas E interessantes Eu me diverti Muito jogando Não importa Que esse deck Perdeu todas as partidas Contra esse aqui Ele perdeu todas E eu ainda me diverti Jogando todas as vezes Os jogos Não, não, não Não foi uma derrota de lavada Sacou? Todos os jogos Foram tipo Nossa Você comprou a carta na hora Puxa vida Não vai E você vai jogando E você vai tentando Tipo Nossa Vou correndo atrás Vou correndo atrás Vou correndo atrás E tipo Os jogos são longos Ok Todas as minhas partidas Demoraram Tipo coisa de 40 minutos Uma hora Todas elas Com esses decks Com outros decks Com tudo que eu joguei E É interessante Intrigante E estimulante E o jogo Vai e volta E você Tava quase ganhando E aí ele vai lá E ganha de novo É muito raro Ter uma partida Em que Realmente É um massacre No exemplo A partida foi realmente um massacre Foi quando eu peguei O meu deck mais fraco E fui jogar com outro cara Que joga torneios Que tem Literalmente Dezenas de decks E aí ele pegou Escolhendo a dedo O deck mais forte dele Pesquisando Pelas internets Afora A conta que a galera faz É que Aproximadamente 10% dos decks São notavelmente Mais fortes Mas esse Notavelmente É uma má escolha de palavras Não são 10% dos decks São notavelmente mais fortes 10% dos decks São matematicamente Mais fortes Que a média Mas isso não é Tão óbvio assim A habilidade De jogo Em Hearthstone De jogo competitivo Em Hearthstone Em Hearthstone Desculpa A falha A habilidade De jogo competitivo No Key Forge Não está tanto Em você Saber as regras E saber jogar E ter as melhores cartas Não é coisa que depende de você A grande habilidade Está em você Conseguir avaliar o deck Ler a lista De cartas do deck E conseguir saber Se esse deck É forte Ou fraco Tem muita história Pela internet Afora De gente que comprou No mercado livre Ou no Ebay O que era pra ser Um lote De decks ruins E aí quando chegou E pegou o deck E falou Não cara Esse deck É o meu deck Favorito O melhor deck Que eu joguei Na minha vida Tem muito Do que é estilo De jogo Eu gosto De um jogo Mas eu gostei De jogar Um estilo Mais agro No Key Forge Tendo criaturas Mais fortes E é Tentando limpar A mesa do oponente Antes de começar A fazer âmbar O que pode ser A razão Para eu não ter gostado Tanto assim Desse deck Do Ricardo Cosmo Porque Ora essa É um deck Mais de fazer Bichinhos E Eu entendi Que a Casa Da Sombra É mais focada Em controle E enganação Que não é mais O que eu curti Então o deck Que eu acho Menos bom Você pode achar Mais legal O deck Que eu achei Eu que não sou Um jogador competitivo O deck Que eu achei Mais fraco Você pode achar Mais forte O que vai Tornar um jogador competitivo Bom É a habilidade dele De ler a lista E conseguir reconhecer Os riscos Desse deck Conhecer as cartas Pelo nome E saber o que elas fazem E já ver Tenho que ficar esperto Com esse combo aqui Dessa carta Com essa outra carta Que se ele fizer isso Uhum Uhum Peguei O jogo Não só tem esse lance Dos decks gerados Aleatoriamente E ainda assim De uma balanceada Mas outra coisa Que eu gostei muito É a forma Como o jogo Tem uma comunidade Eletrônica Existe o site oficial Do Keyforge Existe o aplicativo Oficial do Keyforge Como eu falei No aplicativo Que você registra O QR Code Que está atrás Do meu dedo aqui E Você vai Rastreando As vitórias E derrotas Do seu deck A medida que você Joga competitivo Se você tem um deck Que é O deck O deck boladão 200 SAS Deu sorte De vir no seu deck Todas as cartas Poderosíssimas Do jogo O que acontece Toda vez que você Joga um torneio E ganha o torneio Com esse deck Você ganha Uma corrente Que é essa parada aqui Essa tabelinha aqui Ok Acho que dá pra ver Na tela Se você tem Entre 1 e 6 correntes Toda vez que você For comprar cartas Você compra 1 a menos Se você tem Entre 7 e 12 correntes Toda vez que você For comprar cartas Você compra 2 a menos Isso É rastreado Pelo aplicativo Online Não importa Se eu joguei Um campeonato Hoje Na lojinha A E semana que vem Eu jogo outro campeonato Na lojinha B Isso tudo é rastreado Online Eu vou pegar E vou fazer Olha Vou jogar aqui Com meu deck de Wolf Ganho intrigante Aí o meu oponente Vai colocar no aplicativo Que você tem que colocar Pra jogar o jogo competitivo Ah tá Wolf ganho intrigante Você tá falando aqui Que você tem 8 correntes Então Você vai começar Com 2 cartas a menos É Acaba de me ocorrer Talvez não seja Cartas a menos Talvez seja Ambar a mais Talvez seja As duas coisas Mas Você tem esse handicap Que é vinculado A um servidor Online Isso faz com que No jogo competitivo Não seja possível Você ganhar O resto da vida Só porque você Deu sorte De abrir um deck Muito bom Se você tem um deck Que é muito bom Cara Ele vai ficar injogável Ele rapidamente Vai ficar injogável Você vai conseguir Jogar com ele Tipo Depois de perder Muita coisa Porque você joga Com ele Aí estourou Ganhou coisa pra caramba Agora você tem um handicap Pra você perder Esse handicap Você vai ter que jogar Com ele de novo Em circuito competitivo Mas como você tá jogando Com um handicap Você vai começar a perder E aí Você vai ter que Perder torneios Pra resetar o deck Pra ele voltar A estar full power Beleza Você até pode fazer isso Pra Meio que manipular A corrente Não é manipular a corrente Você jogar torneios Pequenos Pra perder de propósito Pra guardar aquele deck Pra quando for um torneio Válido Mundial Nacional O que é que seja Pode Mas No grande nível De nacional Mundial E o caramba Eu espero que todo mundo Vai fazer isso Então beleza No competitivo de lojinha Entre amigos Aquele que a gente joga Todo sábado Não é um problema Quem tem um deck Muito fodão Não vai conseguir ganhar Todos os jogos Vai ter que ir atrás De outros decks E se ele for atrás De outros decks Aquele deck Parrudo dele Vai continuar Com o handicap Então Pô O jogo tem o competitivo Ele é legal Ele se balanceia Automaticamente O jogo é interessante O jogo é Competitivo No sentido de que Não existe um massacre Sabe Você tem sempre Não é meia interação Para o que eu quero Mas você tem As jogadas complexas Você vai percebendo E o jogo transmite Muito bem Aquela sensação De que Jogar card games Sem internet É engraçado O jogo usa De mil formas A internet E os smartphones Para replicar Com perfeição A sensação Que era jogar card games Antes da internet Ser comum Antes de ser possível Você fazer net deck Por isso Que Forge Parabéns Como foi a minha opinião A respeito do jogo Eu entrei no jogo Como eu disse Eu peguei essa caixa Peguei essa caixa Convencido Que eu ia achar Opa Convencido Que eu ia achar Tudo uma merda Eu peguei a caixa Porque ganhei De presente Eu falei Vou jogar isso aqui Para fazer o vídeo Falando mal Com propriedade Eu vou pegar essa caixa Eu vou aceitar essa caixa Eu vou jogar E vou poder falar Aí ó Que Forge É um jogo ruim Por causa disso 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 Porque eu joguei Eu testei Eu vi Aí o jogo veio E calou a minha boca Filha da mãe Esse jogo É bom O jogo é bom Droga Eu queria falar mal dele Eu joguei a primeira partida E aí falei Ah Tá Foi legal Mas Não é medic Né Glássia Deu 3 horas depois 4 horas depois Altava Ó mano Mó vontade De jogar outra partidinha Ó Ó Fulha Eu joguei outra partida Aí Ah Beleza Ufa Aí Dois dias depois Três dias depois Ó Tipo mano Pô mas Eu jogo Fulaninho Tem um deck E fulaninho Diz que o deck Dela é assim Assado Como será que o meu deck Vai sair com o deck De fulaninho Vamos ver Vamos ver Ô fulaninho Vamos jogar uma partidinha Boa Então um jogo Dá aquela coceira De continuar jogando Ele é interessante Ele é interativo Ele é gostoso de jogar O que eu quero fazer Eu pessoalmente Eu não acho que eu vou seguir O jogo Competitivo De Keyforge Eu não acho que eu vou Eu não consigo me ver Os formatos Eu achei bem interessante Olha só O formato Padrão Por assim dizer Você chega pra jogar Só com um deck Você tem um deck O oponente tem um deck A gente joga Eu tenho meu deck Você tem o seu deck Beleza A gente joga uma partida A segunda partida A gente troca de deck Beleza Então eu vou jogar Com o seu deck E você vai jogar Com o meu deck A gente joga Outra partida Se empatou Então quer dizer Que um deck É melhor do que o outro Aí a gente vai apostar As correntes Corrente é o É o handicap Que eu falei A gente vai apostar Handicap Pra começar Com o deck Que é melhor Então se você fala Não eu vou começar Com menos 4 em tudo Eu digo Nossa cara Beleza Começa aí Boa sorte Ganhando o jogo Com menos 4 Muito boa sorte Eu achei essa ideia Muito genial E esse não é o único Formato de jogar o jogo Tem formato selado Que você abre Múltiplos decks E bane um deck Do oponente Tem formato selado Que você Traz o deck De casa Mas você nunca Joga com o seu deck Você só joga Com o deck Do oponente Então Nesse caso Você tem que jogar Com o seu pior deck Eu achei bem interessante A forma como é O Key Forge Competitivo Como está estruturado Os recursos Que tem Esse lance De você rastrear O deck Pelo site E você tem Um ranking Do deck Oficial Global Que você consegue Checar no site No aplicativo celular Achei muito legal Mas francamente Eu não consigo Nem ser um jogador Competitivo regular De Magic Que é um jogo Que eu amo tanto Eu não consigo Tempo toda semana Para jogar o campeonato De Magic Eu não acho Que eu vou conseguir Tempo toda semana Para jogar o campeonato De Key Forge O que eu vou fazer Pessoalmente Eu acho Que eu vou comprar Outra caixa Talvez eu compre Da primeira edição Para ser diferente Talvez eu compre Outra dessa Não sei Vai ser diferente Talvez eu compre Dois decks avulsos Talvez eu compre Deck usado Não sei O que eu quero É ter uns Quatro ou cinco decks Para deixar bonitinho Enxudadinho Guardado tipo Um board game Tá ligado Para fazer Quando eu chegar em amigos Porque o jogo É tão simples Galera É tão simples De explicar É exatamente isso Você tem Três casas Você escolhe Uma delas No começo do seu turno Joga quantas cartas quiser No fim do turno Você compra Até ficar com Três cartas na mão Todo o resto do jogo Tipo Para quem já joga Magic É só você ler a carta Tá ok Tem umas de colheita De colher ambas E explicar Como você tem que ter Os seis ambas 15 minutos de explicação Já devemos explicar Duas vezes Então eu quero ter Uns quatro ou cinco decks Para deixar guardadinho Para jogar com os amigos Para jogar Ô Vai ter uma sessão de RPG Eu e você Estamos esperando Fulano chegar Porque a gente vai de carro Para jogar Enquanto a gente espera Fulano Vamos jogar um Que fogezinho Bora Bora Beleza Fechou Delícia Joguinho Glorioso Os pontos negativos Que eu achei negativos Continuam É verdade Me incomoda O lance de não poder Alterar os decks Mas é por isso Que eu quero jogar o jogo Como um board game Tá bom Não dá para alterar o deck Cara Quando eu compro Sei lá Big Book of Madness Também não dá para alterar o deck São aquelas cartas É aquilo ali Beleza É um board game Eu não vejo Que foge não é um trading card game Ele não é um TCG Um alemão CCG Mas eu não julgo mais Eu vi a galera comprando vários e vários decks Correndo atrás de deck Trocando deck E parece que os decks com SAS alto São vendidos por grana Grana alta No mercado livre No Ebay É valioso Tá ligado Beleza Deixa a galera do competitivo Jogar o competitivo Pro casual Gostei muito do jogo Muito Tem que mandar Os decks tem que ter Algum equilíbrio Que nem por exemplo Eu digo que eu dei azar Peguei dois decks Nos quais um deles Nunca vai ganhar a partida Ou pelo menos Essa é a impressão que eu tenho Mas ao mesmo tempo O deck que é melhor Não automaticamente ganha Isso é a parada Que eu achei fantástico Eu já vi os decks Com SAS alto perdendo E você conversando Com os jogadores competitivos Você vê que o SAS Não é uma Uma derrota Não é Você nunca vai ganhar Você sempre vai ganhar Não cara O bom jogador O jogo em si As habilidades O que as cartas fazem As criaturas São relevantes o suficiente E complexos o suficiente Para que um bom jogador Com um deck mais fraco Consiga ganhar De um mau jogador Com um deck forte Ou De outro jogador Que está levando na gaita E falando Não não Meu deck é mais forte É impossível você ganhar Meu amigo Bobeou Perdeu Existe sim a galera Que coleciona os decks Está sempre comprando o deck Trocando o deck Procurando o deck Perfeito Eu não sei se ele existe Ou não Eu não sei se matematicamente Se saiu Um deck Que é o melhor do mundo Mas se saiu As chances dele estar Na mão do campeão mundial Ou Na mão de um moleque De 8 anos Jogando no recreio Na escola São as mesmas E isso é um negócio Muito gostoso Muito divertido Que Forge é No fim das contas Um jogo que realmente é Aquela sensação Do desconhecido Você não sabe O que pode acontecer Você não sabe O que o seu deck faz Você não sabe O que o deck do oponente faz Você não tem noção As estratégias Que podem existir Porque Mesmo que você conheça as cartas Aí você vai ver Pela primeira vez Alguém usando A carta A Com a carta B E não foi porque Tem alguém que é pago Pra ficar sentado O bolão do deck Foi um puro acaso Matemático Cara que sorte a sua Que o seu deck Tem essa carta E essa carta Que combo legal Pô Legal Falou Vamos jogar outra Gostei bastante do jogo Não é pra mim Enquanto competitivo Mas eu consigo facilmente Ver como tanta gente Vai gostar disso Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu joinha Se você curtiu Deixe seu desjoinho Se você acha Que eu estou sendo Pago pela Galápagos Sei lá E ficou alguma dúvida Ficou Tem alguma opinião Acha que sim Acha que não Quer comentar alguma coisa Deixe nos comentários Aqui embaixo E no fim das contas Se você quer ver Mais conteúdo de que foge Inclusive Se você quer ajudar O canal a crescer Cada vez mais Tem um link Para o apoio Aqui na descrição Através dele Você consegue Financiar o canal E me ajuda A melhorar sempre Comprar novos jogos Ter material Para o canal Continuar avançando Espero que tenham se divertido E até a próxima Tchau, tchau Tchau